Muita felicidade, muitos anos de vida Quem está você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora Rá, ó, 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 ó Solta a terra, solta a terra Solta a terra Assopra, assopra Lavi, aqui ó Ô, avô Assopra a terra, assopra a terra Força Vai, 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 solta, solta a terra Solta a terra, solta a terra Apaga, apaga ela, apaga Abelhinha, apaga